Vai, vai! Eu sou vai, vai! Lamei o bexiga, com muita alegria, emoção e muito mais Cantando forte em poesia, eu sou vai, vai! A Bela Vista chegou, longa e emoção Invadindo continentes, vem mostrar a esta gente A origem de uma criação Surgiu na era glacial A descoberta genial E a sua história vai brilhar no carnaval Sangre das guerras conquistou Grandes guerreiros carregou Que está longa e a sua arena do pego Pisa forte na avenida, indomável campeão Que virou mitologia de tanta fascinação Pisa forte na avenida, indomável campeão Que virou mitologia de tanta fascinação Centenas de anos antes de Cristo Conquistador e aristo Mudou cidade Presente de grego Foi construído ao longo deste conflito Realidade Glórias Agosto venerado Imperador foi derrotado Depois do Caio do seu caranhal Vitórias também teve o alazão Tem corrida Tem corrida Tem rodeio Tem jogo no tabuleiro E o grande prêmio do Brasil Com força, raça e harmonia Eu vou trazer O mundo inteiro pra você Entre marchas, galopes e cabalgadas De preto e branco Sacudindo aqui pra cana Já veio bexiga Com muita alegria Devoção e muito mais Cantando forte em poesia Eu sou o baibã Parabéns pelo seu celular Cadê a piscina Com muita alegria Devoção e muito mais Cantando forte em poesia Eu sou o baibã A Bela Vista chegou Longar e emoção Emoção Viva de um continente Vem mostrar esta gente A origem de uma criação Surgiu na era glacial A descoberta genial E a sua história Pra brilhar no carnaval Sangrentas guerras conquistou Grandes guerreiros carregou Fez da Mongólia Sua arena do terror Pisa forte na avenida Indomável campeão Me virou mitologia De tanta fascinação Pisa forte na avenida Indomável campeão E virou mitologia De tanta fascinação Centenas de anos Centenas de anos Antes de Cristo Conquistador e arisco Mudou cidade Presente de igreja Presente de igreja Foi construído E ao longo deste conflito Realidade Glórias Afonso venerado Em ter a dor Foi derrotado Eu gosto do caio do seu caranhão Vitórias também teve uma razão Tem corrida, tem rodeio Tem jogo no tabuleiro E o grande prêmio do Brasil Com força, raça e harmonia Eu vou trazer o mundo inteiro pra você Entre marchas, alopes e cavalgadas De verde e branco, saco de arquivancada Vai, vai, vem com a gente Vai, vai, vem, vai, vem Lá veio bexiga, com muita alegria Evoção e muito mais Cantando forte em poesia Eu sou vai, vai Lá veio bexiga, com muita alegria Evoção e muito mais Cantando forte em poesia Eu sou vai, vai